Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal de desenhos, né? GUTEN 360, depois de um tempinho aí sem colocar nada aí de tutorial porque muitos que acompanham o meu trabalho sabem que eu estou envolvido também com o canal de jogos se você não conhece esse canal, está aí na descrição desse vídeo aqui, que é o canal Tô de Brinks Games que são vídeos que eu faço com os meus primos, né? Acho que muita gente já sabe então você que é inscrito desse canal aqui, se quiser dê aquela força, entendeu? se inscreve lá nesse meu outro canal, que é um outro trabalho, nada a ver com desenhos, é com jogos mas de vez em quando, até pra estar lembrando vocês, eu sempre, tipo, estou fazendo um sorteio, né? de algum desenho e tal, já fiz uns dois sorteios ou três nesse pouco tempo que tem um canal por quê? Porque é uma forma de divulgar esse outro trabalho que eu tenho pra estar ganhando inscritos, pra estarem acompanhando esse outro trabalho então pra estar divulgando, promovendo esse outro canal, eu faço um sorteio ou outro de um desenho e com esse desenho aqui não vai ser diferente, galera eu vou estar fazendo um vídeo, né? mostrando o passo a passo, como é que eu faço e tal e ele, depois de concluído, ele vai ser sorteado eu vou estar colocando um vídeo aqui nesse canal de desenhos com mais detalhes pra você estar sabendo como participar mas a princípio, é assim vai ser entre os inscritos desse outro canal e não desse porque, graças a Deus, esse canal aqui tá bem encaminhado e o outro ainda tá assim, tipo, engatinhando por ser um canal mais um então vamos direto ao assunto, galera aqui eu vou estar dando continuidade ao tutorial Black Edition que eu já tinha feito sobre esse carro aí uns três, quatro meses atrás e não consegui dar continuidade pela minha falta de tempo então vamos lá vou estar completando outra parte do carro talvez, eu não sei vai depender do tamanho do vídeo eu posso estar mostrando um detalhe aí externo, né? ou seja, tipo, um pedaço do asfalto que eu vejo muita gente me perguntando como é que eu faço eu não vou fazer nem exatamente como está na foto o asfalto caso eu toque no assunto ainda nessa parte do vídeo haverão outras partes eu prometo pra vocês que eu não vou ficar tanto tempo sem estar postando vídeo vai ter vídeo com grande frequência por quê, galera? porque, como eu disse esse canal aqui, por incrível que pareça sem eu postar nada eu consigo inscritos diariamente e ele está, assim, crescendo numa velocidade até boa, né? então imagina eu postando um vídeo então, por isso, eu vou focar nesse canal até mesmo pra estar ajudando a divulgar no outro então vamos direto ao assunto aqui, galera no último vídeo pra quem não acompanhou dá uma conferida aí, ó tutorial Black Edition que foi sobre esse carro aqui eu tinha mostrado essa parte que eu estou marcando aqui e... parei por aqui, né? eu ia fazer o resto e tal mas pro vídeo não ficar muito longo eu parei nesse eu vou tentar fazer mais coisas porém, eu vou estar acelerando o vídeo em alguns momentos beleza, galera? então, vamos que vamos vocês vão estar acompanhando aí, ó um pedaço do... da parte que eu vou estar fazendo um pedaço do carro e conforme eu falei no outro vídeo se você quiser essa foto a foto original é só me pedir que eu envio numa boa lá pelo Facebook, né? que aqui eu não tenho... aqui pelo canal eu não tenho como enviar a foto então, vamos lá, galera vou priorizar agora as partes pretas dessa lateral do carro depois eu vou pra... eu acho que ali é parte do telhado que tá marrom um bege da parede que depois a gente chega lá então, vamos que vamos, galera nessa parte aqui, ó eu vou tentar fazer exatamente como eu estou vendo ali, ó na parte da porta do carro que é uma sombra com efeito meio que em degradê como que é esse degradê pra muita gente... muita não, né, galera? eu não sei se tem muita gente que não conhece mas aí, pra quem não conhece é o seguinte eu vou explicar assim ao pé da letra pra vocês entenderem primeiro eu desenhei como é que vai ser a sombra né? pra depois preenchê-la então, como é o degradê que eu estou falando? perceba na foto que tem uma parte bem mais escura e ela vai ficando clara ou seja eu vou fazendo escuro e vou clareando diminuindo a força que eu estou colocando aqui ao pressionar o lápis no papel entendeu? tipo isso eu só fiz um pedacinho pra vocês estarem entendendo então, nessa parte toda eu vou estar fazendo exatamente dessa forma e aí, conforme eu falei em alguns momentos eu vou estar acelerando o vídeo pra estar mostrando mais coisas do carro senão eu vou estar postando um pequeno detalhe e aí, não fica legal pra vocês então, vamos que vamos galera então tá galera voltando aqui conforme dito eu priorizei uma parte mais escura dessa lateral do carro e foi conforme eu falei observem que aqui eu comecei bem escuro isso aqui eu não estou fazendo de cabeça não tá galera conforme eu disse vocês estão vendo aí um pedaço da foto eu estou tentando seguir exatamente como está lá então aqui ficou bem escuro e foi clareando até essa base aqui eu acredito que dê pra ver na gravação eu vou estar fazendo um vídeo quando eu terminar de pintar ele todo que é o que? eu vou estar utilizando o lápis de cor branco pra que galera? pra sumir pra suavizar a pintura ou seja vocês não vão ver esses pigmentos essas partes ou melhor pontos brancos na pintura ela vai ficar tipo uniforme entendeu? porque é tanto que muita gente cara como é que você faz a pintura com lápis de cor comum e não fica marca dos riscos a questão de não ficar marca dos riscos é conforme eu já falei em vários vídeos antigos que é a questão da calma da forma conforme você pinta ou seja eu não vou pintando de qualquer jeito vocês já acompanharam aqui agora mesmo eu vou pintando com assim cara tem que ser com muita calma entendeu? não é pintar porque tem gente que é muito agoniado quem faz esse tipo de pintura tem que fazer com calma cara não tem que estar preocupado ou quero terminar logo eu não vou mentir acontece comigo eu quero terminar logo para ver o resultado do desenho o resultado final porque é bacana quando você vai vendo que está tomando forma você se empolga você quer ou quero terminar logo e postar a foto para ver o que é galera qual vai ser o feedback da galera se vai curtir ou não entendeu? então é não ter pressa é fazer na manha mesmo com calma todos os pequenos detalhes do que você estiver vendo na foto que você está usando como referência tenta fazer todos os mínimos detalhes usando exatamente o tipo cara nem todo mundo tem uma caixa de lápis de cor de 24 ou 48 cores então se você estiver utilizando uma de 12 dá para se virar com ela tranquilamente nesse desenho aqui eu não utilizei muita coisa e para a galera que está conhecendo meu trabalho agora só lembrando que eu uso lápis de cor da Faber Castell lápis de cor comum desse que vem de qualquer papelaria não é desses importados de mil, mil e duzentos reais que vem no estojo enorme com qualquer lápis de cor você faz um trabalho legal e aí o que faz a diferença é a calma é a forma na qual você vai fazer a pintura do seu desenho entendeu então vamos prosseguir aqui galera vou chegar aqui na parte aqui que eu acredito que é o telhado de uma casa ou parte da pintura da parede que está aparecendo em marrom conforme vocês estão vendo aí na foto Música 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 Tchau, tchau. Voltando aqui rapidamente galera, é o seguinte, tentem sempre se organizar com relação a pintura, ou seja, eu pelo fato de já desenhar muito tempo, as vezes não sou muito organizado. Qual é o sentido que eu estou falando de ser organizado? Por exemplo, essa parte lateral, vocês estão vendo que eu estou procurando ir só no marrom, não ficar marrom aqui, como tem azul, já vim para o azul sem ter terminado a parte marrom. Então termina tudo que tem aqui no reflexo que seja marrom e aí depois você vai para o azul, o que aparecer de azul aqui, aí você vai para o azul, você tem um verde, aí depois você chega no ponto do verde, um pouco de verde, volta para o marrom, aí vem para o verde de novo, entendeu? É só uma questão de organização. E assim, aproveitando essa pausa que eu dei, na aceleração do vídeo eu estou usando dois tons de marrom, um mais escuro e um pouquinho mais claro. O que eu estou predominando é a questão de estar usando o mais claro e o marrom para as partes mais escuras que estão aparecendo sem reflexo. Então vamos lá, dando continuidade. Continuidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então galera, estamos aqui de volta, vocês viram aí que eu adiantei muita coisa aqui, né, eu fiz praticamente, é, aqui falta a questão do azul que eu falei, né, que é um azul um pouco acinzentado, né, aí eu vou o que, fazer o que? Eu vou usar um pouquinho do preto bem fraco aqui, mas muito fraco mesmo e aplicar um azul por cima. Entendeu? O azul que eu tenho que é excelente para isso, inclusive está no final da sua vida, é esse aqui. Está pequenininho mesmo, mas para essa questão de reflexo do azul, na minha opinião ele é menor do que qualquer outro azul que eu tiver, seja esse claro, seja o escuro. Ele é o que para mim chega mais perto do azul que está mostrando na foto, entendeu? Se não for, eu ainda chego, tipo, a pintar um pouco mais forte ou mais claro, eu acabo chegando perto da tonalidade do que estiver no azul da foto com esse aqui. Eu não sei porque, eu gosto muito desse azul, é tanto que é o que está mais gasto. Está parecendo o lápis preto, que nem eu falei, é o que vai embora mais rápido. Então, onde é que eu vou estar usando o azul, galera? Vou estar usando essa parte branca aqui, da lateral. Vai ter um pouco de degradê, vai começar escuro aqui, vai ficando fraco e tal, quase ficando um branco aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar, está fazendo bem devagar. A galera está acompanhando melhor. O vídeo pode ficar grande, galera, mas eu tenho certeza que para muitos que têm interesse em querer aprender, vai estar valendo a pena estar acompanhando o vídeo ainda mais. Porque tem muita gente que está me pedindo aí, está me cobrando. Galera, para mim é o maior prazer do mundo estar fazendo isso porque vocês me pedem, sem mentira nenhuma. Porque, pô, cara, saber que a galera curte o meu trabalho e muitos falam que tem como inspiração para mim é um prazer muito grande. Então, eu procuro atender da melhor forma possível. Se não é da melhor forma, peço desculpa, mas eu me esforço, entendeu? Então, vamos lá, galera. Que nem eu falei, eu vou estar usando um preto aqui, mas, cara, passando muito fraco, evitando até que ele mal apareça. Aí você pensa, pô, se ele mal vai aparecer, então qual diferença vai fazer? Cara, faz muita diferença, viu? Vai fazer muita diferença. Se eu jogar só o azulzão aqui, aí, cara, o contraste vai ficar muito esquivinho. Tá vendo? Aqui não fica praticamente marca de risco nenhum. Eu não sei se dá pra ver legal aí na câmera. Eu uso, galera, eu não uso um webcam, né? Não, não uso. Eu uso um celular, um LG G13, que inclusive a câmera é excelente, é melhor do que muito webcam que seja HD, entendeu? Então, ele tem um pouco preferência de estar utilizando isso. E aí eu vou para o azul. Aí, galera, vou estar fazendo um vídeo, conforme eu falei bem no início, que eu vou estar mostrando, eu passando lápis de cor branco, que aí vem a parte legal, entendeu? Que é a parte que vocês não vão ver, essa pigmentação, esses pontos brancos, conforme muitos falam pra mim, como é que eu faço pra tirar esses pontos brancos. Isso soma a questão do lápis branco com a forma de pintar, que nem eu falei. Então, vamos aqui, ó, com calma, começa um pouco mais forte, vai ficando claro que a questão do volume aqui, do design do carro, então, essa parte aqui, ó, em cima vai ficando mais clara. Peço desculpa aí também pra galera que às vezes comentam, me perguntam alguma coisa e eu não tenha respondido e, assim, não tenha nem visto a pergunta. Galera, não é porque eu estou me fazendo de difícil, é porque eu não gosto de responder. Eu gosto. O problema é que nem sempre eu consigo acompanhar, entendeu? Então, não vai achando aí que eu sou arrogante, que eu sou metido e não dou muita ideia pro que a galera me pergunta. É um pouco complicado e, principalmente, agora que eu tenho outro canal, que nem eu falei, e eu tô dando também muita atenção pra esse outro canal. Eu não tava dando muita atenção pra esse, mas, repetindo, tô voltando, tô voltando com força total. Vai ter muita coisa. O que vocês quiserem aí, ah, pô, eu quero saber como é que você faz o farol, como é que você faz a vegetação. Apesar que tem vídeo aí, pode conferir aí, tem vídeo no canal, como é que eu faço a vegetação. Mas, ainda assim, se você fala, pô, cara, tenta fazer um mais completão aí, falando só de vegetação, eu faço, entendeu? Porque, se vocês estão pedindo, é porque vocês estão interessados e curte demais acompanhar o canal. Pra mim, isso é o que importa, entendeu? Então, vamos lá, dando continuidade aqui, não vamos perder o foco. Galera, esse papel que está debaixo da minha mão, muita gente já sabe, não é novidade, mas, por ter um ou outro que, de vez em quando, me pergunta, eu uso ele porque a mão da gente vai suando e vai passando por cima aqui da pintura e, queira ou não, vai borrando tudo, vai ficando tudo manchado. E, cara, eu consigo amenizar essas manchas, elas ainda ficam, só que a diferença é que eu consigo depois apagar com a borracha. E pode ver, ah, pô, o desenho tá ficando sujão, o desenho do cara, mas, velho, depois que eu termino de fazer todo o desenho, que tá 100%, eu venho com a borracha, apago tudinho e fica zerado. Muitas vezes tem um plano de fundo legal, então, é... e bem completo, então acaba sumindo essas manchas, elas nem aparecem por causa do plano de fundo, ou seja, às vezes eu não preciso nem apagar nada. E eu preciso agilizar um outro lápis azul desse aqui, hein? Só que pra isso, eu sei que já até me aconselharam, falaram que tem site que vende o lápis de cor separado. Cara, vale a pena, eu acho que, assim, não tenho certeza se vale muito a pena, porque, cara, às vezes só o frete você paga uma caixa de lápis de cor, né? Então, vale a pena se você comprar um monte, né? Eu já mostrei em fotos no Facebook que eu tenho muita caixa de lápis de cor, só por causa de um lápis preto, só por causa de um lápis branco, mas fazia o quê, né? Eu já comprei avulso, né? Já comprei lápis de cor branco em uma papelaria muito boa, é Casa das Arts, não sei, alguma coisa assim que tem aqui em Brasília. Só que eu não curti nenhum pingo, velho, porque, cara, parecia... Não parecia um lápis de cor, ele tinha uma textura, ele deixava o desenho... Parece que eu tinha pintado com giz de cera. Então, cara, não ficou nada legal, ficou um borrão no desenho, eu cheguei a estragar o desenho, outros eu consegui disfarçar, entendeu? E acabou que eu abandonei esse lápis e, tipo assim, ah, eu pego e falo, ah, vou comprar mesmo, não tem nada, comprei uma caixa de lápis de cor. Já testei muitas marcas, assim, sempre das mais simples. Ainda não investi em lápis de cor, digamos, sofisticado. A gente vê autodesenhistas aí utilizando umas que são bem caras. Não é por um viagem ou porque eu não possa comprar. É porque, galera, tipo, eu faço isso como um passatempo, assim, na maioria das vezes. Então, eu fico assim, cara, eu não vou investir tão alto em uma coisa, assim, que é só pra passar o tempo. E é legal você, cara, queira ou não, se não é legal, você tá mostrando assim, pô, galera, com lápis de cor o mais simples que você tem aí na sua casa, é uma caixa que tenha sido uns R$7,50, você consegue fazer um trabalho legal. Porque, pô, o legal é você tá mostrando com material simples, porque a maioria dos seus inscritos ou de quem acompanha seu trabalho e desenha não vai ter dinheiro pra estar comprando caixa de lápis de cor que custa R$100,00, R$200,00, entendeu? Então, primeiramente, vamos pro que é mais barato. Uma caixa de lápis de cor dessa que eu tô utilizando aqui, que é uma Faber Kassel, ele tá na média de... Pô, cara, não tem tempo que eu comprei um lápis de cor, hein? Inclusive, esse aqui eu ganhei de um amigo do Facebook. Eu não sei se ele fica acompanhando os vídeos. Foi um presente que ele me deu, ele me arrumou duas caixas aí, que, ó, aqui, ó, tá até aqui do meu lado. Vou tá mostrando pra vocês aqui. Cada uma é de 24 cores. Tá aí, ó, zerado, velho. Nesse aqui eu nem mexi. Eu mexi num pouco do lápis de cor preso. Esse aqui eu já andei mexendo em algumas cores e tal. Mas, velho, é excelente, hein? Não tô fazendo propaganda, não tenho nada pra Faber Kassel, mas... Não importa. Tem que tá mostrando o que é bom. Quem sabe um dia aí, né, não dê um patrocínio. O canal tiver grande aí, cheio de inscritos. Pra ela vai valer a pena dar uma patrocínio. Tô aqui, galera, naquela moldura do vidro, a parte de borracha que tem no carro. Tô usando lápis de cor preto. Galera, procura sempre tá com a ponta do lápis de cor bem apontada. Ainda mais que você vai mexer com pequenos detalhes, entendeu? Então, é importante. Se a ponta tiver redondona, velho, grossa, vai, cara, vai ficar uma bosta, hein? É certeza que vai ficar bosta. Em alguns detalhes aqui, eu vou estar mostrando pra vocês que eu já não vou estar utilizando um lápis de cor preto. Vou estar utilizando uma caneta manquinha. Eu não sei, nem se tantinho tem, ó, tem um pouco, hein, galera? Vocês vão ver aí na foto a parte que eu vou estar utilizando, que é bem... É uma linha bem escura. Então, lápis de cor preta não atende. Caramba, nessa hora eu paro até de respirar, hein? O farol do carro... O farol não, desculpa, a lanterna do carro. Vocês vão observar aí que, apesar de ser vermelho, é um vermelho bem ralinho, né, velho? É bem fraquinho mesmo, por conta do... da iluminação, do reflexo aí. Então, vou achar aqui, deixa eu ver aqui, um vermelho aqui bem... Eu não utilizo muito vermelho, né? E aí, assim, eu não consigo achar ele, só assim mesmo. Ah, roubado a caixa de lápis de corretor aqui, velho. As vezes nem aparece muito vermelho, galera, mas eu faço uma adaptação, ou seja, eu faço do meu jeito, entendeu? É igual alguém que tem uma receita de um bolo aí, tá tudo certinho lá, os ingredientes, mas ele fala, cara, eu quero que ele seja um pouquinho mais doce, entendeu? Então... Vamos agora para o vidro lateral. Aí, galera, para facilitar, você pode pegar, né, desenhar aqui o... Por exemplo, aqui é o reflexo de uma parte da casa que está aparecendo no vidro da lateral do carro, né? Então, você pega aqui o... Estou usando o lápis marrom mesmo, que é uma cor que está predominando lá no... É a pintura da casa, né? É a cor mais próxima que eu tenho aqui, seria o marrom. E nem eu falei para vocês, às vezes vocês não vão ter a cor exata, para fazer igual está na foto, mas você chega aí em uma próxima, é igual estou fazendo aqui, entendeu? Então, estou desenhando a casa antes de pintar, com o próprio lápis de cor, marrom. Aqui é o telhado de uma outra casa que está aparecendo. Galera, vocês não têm noção do tempo, que eu estou assim, meio que sem desenhar, velho, enferrujadão. Aí, aqui tem uns portais aqui, que é um marrom mais escuro. Galera, voltando a repetir aí, vai que o cara colocou o vídeo para iniciar aí, não está pegando do começo, está pulando, né? Por partes aí, não quer ver completo, quer ir direto no assunto. Eu falei de um detalhe que é o seguinte, muitos vão ver e vão pensar, caraca, a pintura está meio zoada, hein? Tem um monte de pontinho, pá, está com... está esquisito, né? Mas eu vou fazer no próximo vídeo, o tutorial do lápis de cor branco. O lápis de cor branco é o que eu vou tirar, vai ficar tudo lisinho, entendeu? Vai ficar... vocês vão perceber a diferença, o resultado, vai dar uma diferença muito grande. Então, o que eu vou fazer agora, galera? Vou dar aquela adiantada, vocês já tiveram noção do que tem que ser feito, né? Então, eu vou dar adiantada no vídeo, para ele não ficar grandão, deixar ele rápido. E aí E aí E aí Então tá aí galera, um pedacinho Quando eu utilizar o lápis branco Quando eu for utilizar o lápis branco Eu vou estar assim, acertando muita coisa Entendeu? Eu vou ter que passar o lápis de cor branco E depois eu vou ter que ir arrematando Com as cores que eu já utilizei Com o preto Com a caneta Nankin, né? Pra estar fazendo os reparos, entendeu? Aí à medida que Tipo igual agora Eu vou percebendo algumas coisas que podem ser feitas Antes mesmo de utilizar o lápis branco Eu estou praticamente finalizando A parte do carro Da pintura do carro Pra estar partindo pro Pro acabamento Com o lápis de cor branco No qual eu citei Fazendo mais alguns detalhes aqui Isso aqui é uma caneta Nankin, tá galera? Recomendo pra caramba É muito bom isso aqui Muito mesmo Pra dar os acabamentos Muito tempo atrás Uns vídeos bem antigos Eu dava a dica de usar a caneta Bic preta Mas, cara Se você usa Larga pra lá Não presta, hein? Porque à medida que Vai passando o tempo Aí o desenho tá guardadinho lá Vai envelhecendo Vocês tem que ver como é que fica, velho Fica muito feio Aonde você passou lá A caneta Preta A Bic, né? Ele começa a ficar Avermelhado A pintura Deixa de ser preto Fica avermelhado Então Muito melhor pra isso aqui Destaca mais também Só fazendo alguns pequenos detalhes aqui Pra finalizar o vídeo E aí, galera Eu acho que vai ser Não sei se vai ser rápida A questão da utilização do lápis de cor branco Caso seja No próximo vídeo Eu vou aproveitar e fazer mais alguma coisa No começo desse vídeo Eu falei que estaria aproveitando Pra, sei lá Fazer um asfalto Coisa do tipo Mas Não vai dar Vai ficar muito longo Mas eu vou deixar Vou tentar fazer no próximo Essa canetinha aqui Já tá acabando Também eu utilizei lá tanto Tem um ano Mas dá um acabamento Muito legal Vou aqui utilizar um pouquinho Também Esse aqui tá bem no final Isso aqui é aquela caneta Marcador para retroprojetor A galera Eu compro pra Fiscar em CD Escrever alguma coisa Também serve Esse aqui na média De uns R$3,50 Já tá de final Esse aqui Eu tenho que Comprar outra Porque essa aqui Também já tá falhando É porque tem tempo Que eu não desenho Tá galera Então o material Tá meio encostado Tem coisa que já tá Meio que ressecando Mas Cara Continue acompanhando Os vídeos aí do canal Eu vou estar me esforçando O máximo Pra tá colocando Mais vídeos tutoriais Entendeu Pra tá Atendendo aí O pedido da galera Entendeu Porque Que nem eu falei Eu tenho outro canal aí Um canal de jogos Tá na descrição Desse vídeo aqui Se você não é inscrito Até aproveita Se inscreve aí No canal Dá aquela força Não fique preocupado Eu não vou dar força não Porque o cara vai Abandonar isso aqui E eu curto mais os desenhos Eu vou nada Cara Relaxa Pode ter certeza Só em eu estar voltando Aqui com Com esse vídeo aqui Já é um grande passo E o outro hein galera Lembrando Esse desenho aqui Assim que ele for concluído Ele vai ser sorteado Porém Para os inscritos Do outro canal Porque Conforme eu falei Também no início Desse vídeo Eu estou Divulgando o máximo O outro canal Eu quero que o outro canal Cresça também Igual esse aqui Tá crescendo aos poucos Mas tá ainda Por incrível que pareça Mesmo eu não estando Divulgando muita coisa nele Ele tá crescendo aos poucos E eu quero dar uma força Pro outro canal Que Que nem eu falei pra vocês Eu gravo lá Vídeo com meus primos Principalmente Com o Guilherme Que na maioria dos vídeos É ele que tá falando Então tá galera Eu vou encerrar aqui O vídeo por aqui No próximo vídeo Eu adiantei uma coisa Eu andei falando Que utilizar o lápis de cor branco Porém Eu não terminei Eu não terminei uma parte Do desenho aqui Ainda falta a roda E o pneu É bom que eu toco novamente Nessa parte aqui Quem não pegou Quando eu fiz esse pedaço aqui Da roda Foi no início Do vídeo Não desse vídeo Lá em outro Outro episódio Eu falei um pouco Sobre isso Então eu vou aproveitar Né galera Eu vou tá mostrando aqui Eu fazendo a pintura da roda Como é que eu faço Pneu E aí nesse mesmo vídeo Eu vou tá passando Lápis de cor branco Entendeu Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Peço desculpa Aos inscritos aí Que me acompanham Me acompanham no Facebook Eu tenho uma página também No Facebook Curtam lá De vez em quando Eu tô colocando alguma coisa E aí vocês acompanham Melhor o meu trabalho Entendeu É isso aí Então se não é inscrito no canal Se inscreva Dê aquela favoritada Aí no vídeo E até o próximo Um abraço pra todos Tchau